Abertura E o golo E o golo do Porto Estróia-se a marcar Estróia-se a marcar Esta temporada É bem É bem Gol Paparami Como o de nós Como o de nós O de nós Diz ele Ele guarda dentro dele A alma do verdadeiro dragão Recebeu Tirou as medidas A baliza contrária E bateu a contar A bola ainda tocou No pós-direito da baliza Do guarda-redes Bruno Brígido E acabou por Sobrar para a malha Um Zé para o Porto Volta E está furioso O Sérgio Vieira Com a sua linha defensiva Ele fez Há pouco mesmo Um sinal ali Para os jogadores A dizer Estavam a dormir Estavam a dormir E tomou de imediato A decisão De colocar os jogadores No paredes